A Samsung não vai abandonar a marca Note. O chefe da divisão mobile da empresa, DJ Koh, garantiu que a sul-coreana não vai abandonar a marca Galaxy Note, mesmo depois dos problemas graves do Note 7. Koh acredita que os fãs da Samsung estão ansiosos para uma nova edição da linha Note. Além disso, mais de 10 mil pessoas deixaram seus e-mails cadastrados no site da Samsung para receber novidades a respeito de lançamentos nessa linha, mesmo depois das ocorrências de explosões com o Note 7. Koh afirmou que vai trazer um Note 8 melhor, mais seguro e bastante inovador.